Eu observo a obra que ele fez, sem intervenção minha. E aqui é com um menino, um pequenininho da Al, bem pequenininho mesmo, lá do infantil. Fez com os dedinhos, que é uma técnica do Iberê Camargo, que trabalhava com as mãos. Aqui também, Iberê Camargo, que é com as mãos também, e é uma menininha da Al, bem pequenininha. Aqui é a Teresinha, que é a nossa velhinha, que ela tem 60 e poucos anos, e ela fez uma pincelada levantando o pincel. Aqui uma puxada de pincel, só com um liso, mistura de cores, que eu boto várias cores para eles, e depois trabalhar o vazado. Certo. Professora, tem todas as exposições aqui hoje até às 17 horas, né? Sim. E aí, aberta ao público e venda também para o público, se o público quiser comprar, isso? Hoje e amanhã também, até o dia inteiro. Hoje e amanhã, das 8 da manhã às 17 horas, e amanhã das 8 às 17 horas, isso? Isso. Muito obrigado, professora, por nos atender. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.